Os candidatos que fizeram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2019 tem até esta quinta-feira, dia 23, para pagar o boleto e validar a participação na prova. O valor é de R$ 85,00. Já quem quiser ser atendido pelo nome social, precisa fazer a requisição do pedido até sexta-feira. As provas do Enem vão ser aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro. As inscrições para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, já começaram. O programa é para pessoas que não terminaram os estudos na idade adequada. Alex Costa tem os detalhes. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências 2019. Jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada podem participar dessas inscrições. E elas estão abertas até o dia 31 de maio, nesse site que aparece agora na sua tela, o ensejanacional.inep.gov.br. Atenção, se você tem idade mínima de 15 anos, pode participar das provas que são realizadas para o ensino fundamental. E a idade mínima permitida para quem quer obter o certificado de ensino médio é de 18 anos. As provas acontecem no dia 25 de agosto em 611 municípios brasileiros. Aproveitar a oportunidade, né? Olha, tem gente que aposta em cursos técnicos profissionalizantes para garantir vaga no mercado de trabalho. Para muitos, tem dado certo. Robertson é um exemplo de que os cursos profissionalizantes são eficazes. Depois de seis meses cursando técnico em informática, foi chamado para trabalhar nesta empresa. Já estou há quatro meses na empresa e uma das habilidades bem importantes que eu desenvolvi no Senac foi a parte do atendimento, postura profissional, como lidar com clientes, como ter resiliência para resolver os problemas relacionados ao cliente, a vendas. E a parte de TI, que é o curso que está voltado, o curso que eu faço, ele me ajuda mais a me adaptar ao sistema moderno da empresa. O gerente garante que ele é um bom funcionário, dedicado e aplicado na função. Ele é um ótimo funcionário. Ele é avaliado tanto no comportamento dele com os clientes, comportamento dele nas tarefas da loja. E o curso do Senac ajuda muito, porque ele já tem uma postura profissional, como ele faz técnico, ele já tem uma boa ajuda na hora de vender e tirar dúvidas dos clientes, tanto na venda quanto na pós-venda. Em Manaus, a procura por cursos técnicos teve um aumento de mais de 100% nos primeiros meses deste ano. Uma pesquisa do Senac apontou que os jovens preferem esses cursos porque conseguem entrar mais rápido no mercado de trabalho. O curso técnico de informática é um dos mais procurados. Ele tem cerca de um ano e meio de duração. E muitos desses jovens que estão aqui conseguem uma vaga no mercado de trabalho antes mesmo da conclusão do curso. Os cursos técnicos, na verdade, hoje, eles são supervalorizados no mercado. As empresas hoje buscam profissionais que tenham habilidades, ou seja, saibam fazer, não tenham só conceitos. Então, os cursos técnicos têm essa vantagem, onde você já aprende logo direto na prática. Lucieldi tem 34 anos e escolheu o curso técnico em informática para mudar de área, com o objetivo de se recolocar no mercado de trabalho. Informática é uma área que eu me identifico, né? Desde criança já estou... sempre faço manutenções, né? Fora da minha área eu faço manutenções de computadores. E cheguei a ministrar uma aula de informática também. Já a Tiemerson escolheu um curso técnico porque está à procura do primeiro emprego. Porque no curso técnico ele te dá mais prática, ele te dá teoria e prática. E também é uma área que eu pretendo trabalhar futuramente como profissional. Segundo o IBGE, o Amazonas fechou o ano de 2018 com quase 270 mil desempregados. O cenário serviu como alerta para os jovens que estão à procura de uma oportunidade no mercado. E os cursos técnicos estão sendo uma saída para essa qualificação. Falando em cursos de informática, para você que procura se qualificar, o CETAM vai abrir vagas para cursos gratuitos de informática básica e avançada. Quem tem os detalhes é o repórter Luiz Rodrigues. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, em parceria com a Oela, está oferecendo para a população manauara curso grátis de informática básico e avançado. As inscrições abrem nesta próxima quarta-feira e para você se inscrever é bem fácil. É só comparecer à sede da Oela, que fica no Conjunto São Cristóvão, no bairro do Zumbi 2. Você chega lá e faz todo o procedimento para garantir a sua vaga. As aulas serão ministradas no turno matutino e vespertino. Então não tem por que você ficar de fora, não perde a sua oportunidade e vai lá e faça o seu curso agora. Bora lá para a Zona Sul de Manaus, são 10h e 17h. A gente vai ver agora como está o trânsito ali na bola do coroado. Olha só, trânsito bastante tranquilo. Você que já se prepara para sair de casa, a gente já veio aí. Você que está saindo para ir para a Zona Sul, para o centro de Manaus, o trânsito está bem bacana nesse local. Então vamos lá, o Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira.